Música Abriu a porteira, viajou gente, eu sou aí capricha no poder Gente bate, pava, bate o velho, é bom Olha o show, uma sala de pava Ele sai animal, beija puro, abriu a porteira no torre Capricha, leva legal, tá coletizado Olha o show, bateu o pulo, pava, pulou, passe jogado Uma salva de palmas Eu abriu a porteira, viajou, tá aí que eu vou voltar com você Batei o rodo Jú de ação, Henrique Jú de novo, doidinho, o pessoal torce por você, doido É Jú da Silva Animal me importado A porteira da Serenita, a Santa Cruz abriu a porteira minha dona aqui Tá certinho, tá corretudo, tá no escapô A porteira minha dona, faixa aí, capricha Vale o carro, vale o carro, cowboy É conectado, bateu, jogou o braço Vai ter um monte de ruas Segurança, abriu a porteira minha, João Anderson Bateu, tá conectado, joga o braço, acompanha Olha o show, olha o show, tá conectado E lá fora daí Esse é o conhecido Totinha, campeão de Goiânia, na origem de Uva, Rio Verde, abriu A porteira minha, João, capricha, Daniel, leva lá Joga o braço, aí acompanha Olha o show, olha o show Um espetáculo, gente, bate pra lá Autoriza o sol do bizerro do sul Puxando o N, brincando na perna direita, mão do braço Controla o N, sentando em cima da munheca Os oito segundos chegam, pula fora e vai O ator do torço é contigo no barretão Abriu a porteira, levando o N, mando as mãos Pega o N, controlando, levando, pranchando Puxando em cima da munheca O N, completa o Nunes Toca a psicopata Toca a psicopata O N, vai ao Lucas do Mar O N, vai ao Mar O N, vai ao Mar O N, vai ao Mar Mandou o braço O C, do segundo Chega por uma fome É os meninos De camisa preta É o mar O N, vai ao Mar O N, vai ao Mar C, do Nuno Certo, não foi mandando braço! Puxando de lado, na contra mão vai o Livore! 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 Os patrocinadores, agora com a Portela Júnior, atriquem os vizinhos, e na batalha Júnior, pegou a vida pela esponha do controlando, puxando ele na contra mão, e já ganhou e puxou fora! A Portela Júnior, atriquem os vizinhos! A Portela Júnior, atriquem os vizinhos! Puxando ele, para todos os joelhos de dentro, com a roda de Índio! É Muritêa! A trinta e mofeno! A infância, Sandrê A nova porteira já levou nos honros Puxando a direita além Ele puxou de novo na contramão Pega o braço, peço no peito Pega, Sandrê Pega, Sandrê Pura fora aí